Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Thiago Huberto e a aula de hoje vai ser muito legal porque é a primeira aulinha de um projeto chamado Projeto ERG. E esse projeto vai ser dado por três professores. Olha que bacana! Aula comigo, o professor Thiago Huberto, aula do professor Darley e aula com o professor Roberto. Vou colocar na descrição aqui as redes sociais desses outros dois professores, beleza? E se você gostou da ideia desse projeto, não se esqueça de se inscrever e deixar o likezão que isso ajuda pra caramba, tudo bem? Então bora lá resolver as questões. Vamos lá! Vamos começar com essa questãozinha bem bacana da prova de 2020. Preste atenção, ó. Admita que para escovar os dentes seja necessário em média um litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação serão gastos em média 11 litros, havendo desperdício de 10 litros. Bom, para escovar os dentes o cara gasta um litro. Se deixar a torneira aberta ele vai usar 11 litros. Desses 11 litros, 10 de desperdício, tudo bem? Essa é a primeira parte do enunciado. Na segunda parte ele fala assim, ó. Considere uma família de quatro pessoas, vou destacar aqui quatro pessoas, que escovam os dentes três vezes ao dia. Interessante! Mantendo a torneira aberta. Em 365 dias o desperdício de água dessa família em litros será igual a quanto? Bom, vamos primeiro organizar aqui essas informações, né? Torneira aberta, nós temos um gasto de que? De 11 litros. Desses 11 litros, um litro é o que? Para escovar os dentes. Tá? Desses 11 litros, um litro é para escovar os dentes e os outros 10 litros é o que? Desperdício, tá? Tudo bem? Beleza! Como são quatro pessoas escovando três vezes ao dia, então quatro vezes três e desperdiçando dez litros em cada escovação, isso aqui é o dia dessa família, né? Quatro pessoas escovando três vezes ao dia em cada escovação. de cada pessoa desperdiça dez litros. Tá, professor, mas ele quer saber isso em 365 dias. Então, vezes 365. Ah, isso vai dar um total de 43.800 litros. Gabarito, letra B. Se gostou da aula, não esqueça de se inscrever, deixar o like e te vejo aí na próxima aula. Valeu!